oi oi tudo bem com vocês começando mais um que nem mando react vambora com cangue ou conquistador Marvel Comics linha do tempo vambora e escute as 12 músicas do drop colapso no primeiro link da descrição eu tô ansiosa assim eu gosto quando tem animação assim além da música eu gosto das animações eu acho que dá mais emoção sei sim eu vim do ano 3.000 que o meu nome é Nathaniel Richard no século da paz e do progresso ao vivo a civilização e cultura evoluída e como eu odiava isso eu nasço no tempo que eu nunca pude fazer nada e por isso eu achei que o tempo sempre foi o meu maior inimigo tudo no mundo já foi conquistado tudo no mundo já foi descoberto mas tem algo que eu posso fazer que com certeza irá mudar isso aos ver os projetos da máquina do tempo enxergo como um presente a chance de mudar isso tudo está bem na minha frente então volto pro mesmo cantiga e terça só ser soberano e diminuição o supremo sou se ajoelha ao meu comando que manda o Egito antigo me chamem de faraul ramadute então com atento por favor me digam conseguem ver em mim alguma luz vocês se perguntam como sei de tanta coisa se perguntam como eu sei de futuro então esperto não preciso falar que eu vim do futuro eu vim para conquistar mas eu sou bem do futuro é só ter visto tudo eu vou me dar uma maior ameaça que vocês terão o governo conquistarei no momento meus olhos como um milão e que estão na linha do céu e que estão na palma da minha mão eu sou um brindão que vou vencer alguém que está sempre um passo a frente sem te explicar como que vai deter futuro passa de presente e se adorre estou você é o maior vilão tudo está fria do tempo muito maneiro tá 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 isso tá Pois eu sei de tudo, reconto do Hulk eu sei, começo pelo futuro, ano quatro mil eu já dominei De um lugar que tudo é conquistado, por isso todo o tempo conquistarei Olhava a minha volta e tudo era um saco Eu vi de uma hera, trouxe era rigoriosa, mas é mais interessante combinar toda a história Então talvez seja mais divertido no século XX, roto da sua voz Só tem graça triunfar, se for como os vingadores Já vivi tantas vidas, você não iria entender Se estão em todo lugar, não tem como me deter Vocês acharam que eu não iria conseguir Mas na dinastia Kang, todos se ajoelham a mim Elvin, para constar, mas eu tô nem no pé Uma maio aberta, que vocês terão por pé Porque estarei no momento, seus olhos estão confiados Que estão na linha do céu, que estão na palma da minha mão E se eu não sei, não vou me deter Alguém que tá sempre eu passo à frente Sem te explicar como o que vai ter fé Um futuro passa de presente Estador e Som, você é o maior que eu não Passar e é doer Homem, na palma da Uniforme Convistador É o som Deição Nação Intertão Vingador e som O seu maior vilão Toda as atrias do tempo Homem, na palma da Uniforme Relatório do incidente do dia 31 de outubro de 2018 Às 19 horas, uma tela com alcance de 400 metros Foi lançada no centro da loja de departamentos Tokyo, uma filial de Toyoko Seu objetivo É usar pessoas como efêns Já começamos a agir E enviamos o peticeiro Satoru Gojo para resolver a situação Novas atualizações As notificações Se reuniram na cidade de Shibu O No canal Se vocês quiserem conhecer Se vocês quiserem conhecer Um beijo Um beijo e até a próxima pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau